Programa Rancho do Pescador Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar nosso último programa deste ano. E eu vou mostrar para vocês hoje mais um pouquinho dos roteiros que o Rancho do Pescador tem. São roteiros onde ele leva você para pescar. Vamos mostrar hoje um pouquinho da Amazônia. Hoje a Amazônia está muito em evidência. Tem muita gente indo pescar e ali realmente é um lugar que a gente pega muito Tucunaré. Mas um roteiro que se você não conhece e você precisa conhecer e você vai ver hoje é o Rio Araguaia. Nós temos um parceiro no Rio Araguaia, pousada Asa Branca. Uma das melhores estruturas aqui dessa região. E aqui a gente pega muito, muito peixe. Pega peixe grande e é isso que a gente vai mostrar para vocês. Vamos terminar o ano mostrando um pouquinho do que aconteceu durante todo esse período. E se você gostar, marca sua pescaria com o Rancho do Pescador. Eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador. Vou só dar uma dica para vocês. Essa pescaria aqui na Amazônia. É muito comum isso aqui. Aqui a gente coloca, normalmente os barcos tem esse suporte de isca. Então as nossas iscas acabam ficando aqui a semana inteira. Sol, chuva, sereno. E às vezes acaba enferrujando. O ideal para você proteger. Isso não estraga, não prejudica a isca. E protege contra ferrugem. Então, você passa uma semana pescando. Às vezes chega no final da pescaria. As suas garateias, as suas... Os anéis, eles acabam criando alguns pontos de ferrugem. Joga um pouquinho de WD. Você não vai ter problema. Vamos ver se a gente pega peixe e grande hoje. Nossa, está levando para o enrosco. Que isso, gente. Vocês não vão acreditar. Eu peguei um tucunaré. Peixe pequeno. O grande, você viu o que aconteceu? O grande bocou ele. E saiu arrastando. Ó. O Paquinha vem quase morto. Nossa, gente. Tem um peixe ali. Grande, grande, grande. Ó. Está mole, mole, mole. Que coisa. Agora, você imagina o tamanho do tucunaré. Para atacar esse aqui. Ó. Pegou na cabeça dele. Vamos soltar aqui. Ó, peixe. Ó, peixe. Ó, bagunçou de novo. Você imagina o tamanho do peixe que está ali. Vai atacar um paca desse tamanho, gente. Ó, peixe está bobinho. Vai. Olha aí. Olha aí. Está tonto, tonto, tonto. Ó, ainda não afundou. Que coisa. Está ali, ó. Paradinho. Aê. Aê. nossa gente está tomando linha joga mais para trás vai no aquele enrosco ali caramba esse bateu violento não deu para ver o tamanho não é muito pequeno não gente que isso nossa que beleza de açu ó que beleza de tucunaré isso, joga água nossa olha que espetáculo que peixe maravilhoso que é esse ae A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. Calma, calma. Aí. Tamanzinho. Vai. Vai embora. Com a areia. Nossa, nossa. Três vezes. Com a areia. Beleza, beleza. Bateu, errou. Bateu de novo na terceira que eu fisguei. Nossa, gente. É um belo Dom Assu. Olha que coisa linda. Oh, peixe. Nossa. Que espetáculo. Oh. Que coisa, gente. Ó. Mas me deu um banho. Olha aí. Esse é o peixe que atrai gente do mundo inteiro aqui na Amazônia. Olha. Olha que coisa linda. Tchau. 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 Sem bagunça, hein. Aí. Nossa Senhora. Sem bagunça, peixe. Oh, peixe bravo. assim rolou todo o meu alicate pronto vamos tomar cuidado para a gente não se machucar com essa garateia é muito bonito gente, muito bonito vambora bonitão está pronto para ir? olha pessoal eu sempre falo da importância do guia da experiência do guia o Debrinha estava navegando a gente passou o dia todo pescando com piranha de repente ele viu um cardume viu um cardume de curimba os botos estavam atacando imediatamente ele encostou pegou alguns curimbas essa vai ser nossa isca agora vamos soltar aqui vamos lá Debrinha ai gente encostar aqui colocar o cinto vamos ver se a gente tira uma grande aqui não é? e é mesmo hein não, está aí, está aí mas essa é grande Debrinha, está tomando linha nossa senhora gente essa é grande olha toca para lá Debrinha não está enroscada não nossa gente não está enroscada não não, está vindo vamos tirar de lá vai tocando está acabando a linha nossa gente soltei a isca na água coloquei a secretária estava colocando o cinto toca para o meio Debrinha já estamos no meio mas tomou muita linha gente grande, grande e ela está vindo aqui de encontro vai chegar aqui e ela vai disparar de novo está bem em cima dela já vou virar aqui se ela correr para cima ali vai ser um problema olha a nossa isca olha o tamanho da encrenca gente olha o tamanho da encrenca aqui é assim você pega pirarara de 3 e pega de mais de 30 mas foi uma pancada e aí e aí e aí e aí Não vou conseguir pegar no alicate não. Bom, Debrinho, dá uma mão aqui, esse você vai ter que me ajudar. Brava ainda hehehehe, ai, 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 nossa senhora gente, que coisa linda, peraí. Olha o barulho desse peixe gente. Saiu, fisgado bem na pelinha da boca, obrigado Debrinho. Fala a verdade gente, passar o dia pegando peixe assim, vocês viram ai, pegamos uma do tamanho do rabo dela. Mas ai, e tem maior que isso ainda, esse aqui é o rio Araguaia. Agradecer a pousada Asa Branca. Esse moço aqui, Debrinho, eu já falei no começo do programa. É índio, nascido, criado aqui na Ilha do Bananal. Conhece cada canto, conhece cada segredo desse rio. É um dos guias aqui da pousada. Debrinho, obrigado viu. Realmente, olha, se você quiser pegar uma, entra aqui no nosso site, nós vamos te trazer. Olha que beleza que é isso. E tem maior ainda. Ai, vamos lá peixe. Vou te soltar, vou tentar te segurar, hein. Vai bem quietinho. Ai, 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 ai. Assim. Olha ai gente. Que coisa mais linda. Vou deixar ela recuperar. Se ela cansou mesmo que eu, ela deve estar esgotada. Vai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai Traíra, pega ai. Ai. Ai Traíra. Olha. Não escapa não. Vem cá peixe. Vem cá. Vou te tirar logo. Isso. Eu não quero que você escapa. Ai gente. Olha que Traíra bonita. Que beleza. Nós vimos um pirarucu aqui no lago. Nós vamos guardar essa Traíra. Ela vai servir de isca. E se der tudo certo. E se der tudo certo. A gente vai mostrar como é que se pega um pirarucu para vocês. Vocês viram ai. Acabamos de pegar uma Traíra. O nosso guia Debrinha. Enquanto eu estava pescando Tugunaré. Ele viu um pirarucu. A gente encostou aqui. Vamos fazer agora uma pescaria totalmente diferente. A gente vai tentar pescar um pirarucu. E vai mostrar para vocês. É uma pescaria de paciência. Eu já passei aqui em determinada ocasião. 3, 4 dias atrás de um pirarucu. E não consegui pegar. Mas as vezes você chega. 10, 15 minutos, meia hora. Você da sorte e pega um. Como a gente viu. E tem a isca. Vamos tentar. Aqui você não precisa de muita linha. Essa é uma multifilamento. 0,35mm. A gente não usa chumbo. Olha. A linha vem direto no girador. Tem muita gente que coloca aqui. Um cabo de aço. Flexível. Eu prefiro pescar com linha. E vamos usar um anzol. 9,0. Vamos colocar um pedaço de Traíra. E aí eu vou explicar para vocês. Como é que funciona. Essa pescaria. O pirarucu a cada 15 minutos. 20 minutos. As vezes a cada meia hora. Ele sobe. Para respirar. Então a gente localiza o peixe. Quando ele sobe. E aí o guia vai se aproximando. É no remo. Vai devagarzinho. Até que a gente chega num ponto. A hora que o pirarucu. Boia para respirar. A gente arremessa a isca. Espera ela afundar. Ele normalmente. Pega. Anda. Toma 10, 15, 20 metros. Fica andando. Até realmente ele engolir. Depois que ele engoliu. É só fisgar. E aí brigar com o peixe. E um detalhe. O pirarucu. Independente do tamanho. Ele pode ter 8 quilos. Como pode ter 80 quilos. Quando você pega. Ele sai da água inteiro. É uma cena maravilhosa. Não sei se nós vamos pegar. O peixe está aí. Temo isca. Temo equipamento. A gente vai tentar. Se a gente der sorte. Vocês vão ver. Eu vou colocar ali para o Debrinho. Ele vai cortar a traíra. É isso aqui gente. Ó. Ó. Já estamos. Com a isca. E por que que eu falei para vocês. Que é paciência. Agora o Debrinho. Já vai colocando o barco. Mais ou menos na direção. Que ele viu o peixe boiando. Como ele sobe. A cada 20 minutos. Meia hora. A gente tem que esperar esse tempo. Para ir se aproximando. Então quando a gente vê. A gente se aproxima um pouco. De repente o peixe sobe de novo. Até que a gente chega num ponto. Onde é possível arremessar. Você tem que arremessar. Exatamente. Onde o peixe. Caiu. Onde o peixe subiu. Para respirar. Então a partir de agora. É paciência. Vamos posicionar mais ou menos ali no meio. Aqui. Vocês vão notar gente. Como está ventando um pouco. A água fica meio arrepiada. A subida do peixe. Ela é muito sutil. Quando você pega. A água bem lisinha. É bem fácil visualizar. Mas quando está meio. Meio mexido. Se você não tiver muita experiência. Realmente tem que contar com a experiência do guia. Eles estão muito mais acostumados. E eles percebem isso muito mais fácil. Do que a gente. Apesar da dificuldade aí. Não está em condições ideais. Vamos esperar. E vamos ver o peixe. A hora que ele boiar. A gente vai arremessar. Foi ali. Eu não vi. Eu não vi. Ele está segurando a isca na boca Ó gente Ó levando Você tem que deixar o pirarucu pega Ó Vai levando a isca Ele vai passeando, passeando e você vai dando linho Será que nós vamos mostrar um pirarucu? Ele está andando com ela Vou até sentar de cá Se fisgar gente O peixe sai inteirinho fora d'água Goliu hein Pessoal, vou esticar a linha E vou fisgar Ah, largou Uh, está pego Nossa Não vai sair pirarucu Não quis pular ainda gente Está fisgado Vai aparecer aqui ó Olha como toma a linha Uh, que beleza Nossa, vai subir Vai subir Nossa, que coisa linda Nossa senhora gente Você pirarucu para mais de 80 quilos É monstruoso Meu Deus do céu Vou até sentar Ele vai subir de novo Vai subir lá na frente Vou segurar e ele vai subir É grande, grande, grande Mostrou a cara só uma vez gente Nossa senhora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus do céu Que coisa linda Baixar a adrenalina Só esses dois pulos É um pirarucu gigante Gigante, gigante, gigante Vamos abaixar a adrenalina Vamos trabalhar com cuidado É muito grande esse peixe Já não sei nem se nós vamos tirar ele Mas ele vai pular de novo Nossa senhora Esse peixe tem mais de 100 quilos Não sei como é que nós vamos tirar um peixe desse Ele está debaixo do barco aqui ó Quer ver a cara dele aqui gente? Vai subir aqui ó Mas vai o que? Vai subir lá na frente Ó Que que é isso? Vem peixe Vem, vem Põe a cara aí Põe a cara aí Põe a cara aí pra fora Nossa senhora Cada pulo que ele dá Não sei nem se nós vamos embarcar esse peixe aqui É muito grande É muito grande Olha lá Lá na frente ó Vou dar uma seguradinha Quer ver ele subir? Agora ele ficou nervoso Vamos peixe Chega aqui perto Chega aqui perto Mas ainda não te mostramos direito Aí vai aparecer aqui ó Vem aqui em cima Olha a mancha Ó Ó Meu Deus do céu Olha o tamanho desse monstro Olha aqui na água gente Já cansou? Olha o tamanho desse monstro Quer experimentar uma sensação dessa? Entra aqui no site E ó O que que eu falei pra vocês Da experiência do nosso guia O Debrinha Ontem à noite Aqui ó E ó Tá tomando linha gente Ó O alarme ó Tá que toma linha O Debrinha falou aqui ó Vou te levar no lago Ó Olha como anda ó O acesso É um pouquinho difícil Mas a gente vai fazer uma bela de uma pescaria Vocês viram aí? Arrastamos o barco aí Deu um certo trabalho Entramos aqui Chegamos alguns do Gunaré O dia nem tá muito bom assim pro do Gunaré Olha lá ó Olha lá Olha lá E aí a gente batendo Tucunaré Batendo O Debrinha Viu um pirarucu Aqui ó Vamos pegar uma traíra Já encostou num ponto Onde normalmente se pega traíra Um lugar mais raso Um pouquinho de lama Vocês viram aí A gente deu alguns arremessos Imediatamente pegamos Já nos preparamos O equipamento Onde cá Onde cá Ele tá debaixo da canoa Confesso já peguei alguns pirarucu Vamos aqui Esse é o maior que eu já peguei É o maior Esse é peixe pra mais de 80kg Brincando Tô aqui falando com vocês Olha 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 Que isso Que isso gente Olha o tamanho do pirarucu É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E se realmente vocês gostaram Vem pescar aqui O lugar realmente É fantástico E pra você que ainda não sabe O Rancho do Pescador Ele é especializado Em organizar grupos de pesca Nós temos os melhores roteiros de pesca Dentro do Brasil Na Argentina E no Paraguai Mais um ano que termina Semana que vem Ano novo Programa novo E a gente vem com muitas novidades Aí pra vocês Vão mostrar grandes pescaria Grandes peixes Continua nos acompanhando Mais uma vez Eu queria agradecer Aos nossos patrocinadores Que acreditaram Que acreditam no nosso trabalho Mas principalmente a você Que nos acompanha Que nos prestigia Toda semana Um feliz ano novo pra vocês Pra sua família E até o nosso próximo programa Tchau 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 Tchau